Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, tamo começando mais um videão, né? E dessa vez a gente tá com o Fiestão aqui na área, fi, gravando mais um videão daquele jeito E rapaziada, mano, a gente tá com um assunto hoje, fazendo um assunto aí com o Fiesta, mano Esse Fiesta aqui é o Fiesta 2003 Super Charge, né? A gente já gravou vários vídeos com ele no canal E rapaziada, logo de começo, vamos falando aí, tá vindo muito projeto aí no canal Deus tá abençoando a gente pra caramba aí, tá vindo muito projeto pro Polo A gente já fez, já dois projetos no Polo aí, foi mudar a roda E colocar o LED, a fita de LED neon por dentro do carro Pra quem não viu o vídeo, mano, tá tudo no canal, tá saindo vídeo passo a passo Agora o próximo passo é colocar o escavamento duplo de inox, que tá lá em casa Fazer mais um pigwaites lá na parte do interior de dentro, no carro também De pouco em pouco tá dando certo, cara E vamos lá, rapaziada, tamo com um assunto aqui que tá bastante intrigando O pessoal que tá afim de comprar um Fiesta hatch, né? Ou Fiesta sedã, é o mesmo carro, só muda a parte de tamanho, né? E questão de ano também, porque motor, essa parte aí é a mesma coisa, não muda E vamos lá, é... o Polo... o Polo, ó... O Fiesta, ele é um carro que ele dá muita manutenção, ele te dá muita dor de cabeça com o motor Ele tem um... o motor desse carro é um motor confiável, é um motor bom? É um motor que... Que deixa a desejar ou é um motor que... Vai te surpreender aí ao decorrer do tempo, cara Rapaziada, eu falo pra vocês que o motorzinho desses carros aqui, esse daqui ele tá usando o... O motor Rokan, né? Zetec Rokan A maioria dos... dos Ford, dos Fiesta aí, ele porta esse motor Zetec Rokan E esse motorzinho, cara, é... é guerreiro, rapaziada É dificilmente ele vai dar algum problema no motor Esse carro não quebra a parte de motor, cara Sabe o motorzinho AP dos quadrados? Ele é uma... uma versão do... dos... da Ford, cara É um motorzinho guerreiro Motorzinho que não dá problema, meu pai já tá há um tempão já com esse carro aqui E nunca foi mexido em motor, cara Vocês acreditam nisso? Nunca foi... nunca abriram o motor ali pra mexer em alguma coisa Sempre o que quebrou foi... foi parte de arrefecimento do carro Que foi onde eu expliquei já em vários vídeos Sobre parte de... arrefecimento dos Ford, né, mano? Dos Ford Fiesta Os Ford K aí... Ele tem esse probleminha aí de arrefecimento Que estoura mangueira, estoura bomba de água Então essa parte de água aí De arrefecimento, onde passa as águas ali nas mangueiras No... no... ali na bomba de água também Acontece muito problema nessa parte Mas não é uma coisa que você vai falar assim Ah, eu não vou comprar porque dá esse problema Não, rapaziada, acontece mesmo que dá esse problema Entendeu? E alguns carros é normal Só que a parte da Ford Quebra muito essa parte De arrefecimento aí Ela estoura muita mangueira E o que que acontece? É caro Vou gastar bastante dinheiro Fazendo essa... cuidando dessa parte de arrefecimento aí do carro Como que é isso? Não, rapaziada Você não vai gastar muito dinheiro Dessa parte de arrefecimento não Mas vai gastar bem pouco ali Não é um problema também Que você vai deixar de comprar o carro Por conta desse problema Se você cuidar certinho, cara Colocar aquelas águas desmineralizadas Cuidar certinho da parte da... Do arrefecimento ali Não vai acontecer isso Isso daí acontece mais quando a gente fica colocando água da rua No carro E acaba ficando sem de cloro As mangueiras, cara E aí é onde acaba tendo um aquecimento maior Na onde passa o corimento das águas E a pressão é tanta, cara Que acaba explodindo Acaba estourando aí a mangueira Mas não é uma coisa aí que você deve... Ah, eu vou deixar de comprar esse carro então, cara Mas não, é um carro excelente pra você ter no dia a dia Desde consumo, desde manutenção de peça É um carro aí que tem as peças bem baratas também Cabe no seu bolso É um carro aí popularzinho, cara É um carro aí pra você ter aí sem preocupação Né? Sem preocupação aí pra você ter no seu dia a dia Andar suavinho com o carro É um carro que vai te surpreender bastante Vamos ali na lotérica ali Fazer um procedimento ali A gente já volta já, rapaziada Então é isso aí, rapaziada Acabamos de pagar ali um boleto ali Voltando pra casa Daquele jeito Espero que vocês fortaleçam demais Deixa muito like, se inscreva aí E lembrando vocês, cara Que Fiesta é um carro brabo, mano Isso é louco Um carro monstro, rapaziada Agora ali pra casa Nossa, buracão, velho Isso é louco Quase a gente foi pra dentro Bora pra casa então Aquele jeito, rapaziada Vocês que estavam com saudade aí De rolê de Fiesta, filho Tô na área novamente Tô na área É isso aí, deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilha o máximo, rapaziada Tendo vários vídeos aí no canal É isso aí, meu Fui, rapaziada Tchau, tchau Tchau Tchau